Vem aí, Domigueira Automotiva Lorena Ray Fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Me prepare, eu tô chegando Aí, Mandela é bailão E hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando Aí, Mandela é bailão As vezes esse som Daqui das quatro é luz A janela vai tremer na rua doura Desculpe minha lona Vou deixar em sonho Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo-me Desculpe meu amor Desculpe meu amor Desculpe meu amor Desculpe meu amor Louca e doido Pra postar no Face e me marcar Vem aí, Domigueira Automotiva Louca e doido Louca e doido Que a minha mulher pegou uma foto dessa Eu tô solteiro de novo Louca e doido Louca e doido Pra postar no Face e me marcar, ninguém Eu não conosco, louca e rando Foi pro baile em Uberlândia Nem acabou e eu tava louco De novo, de novo, de novo, de novo Lá em Bras, igual a mais bela Fui ver, já era dez prazoito Louca e doido Louca e doido Louca e doido Que a minha mulher pegou uma foto dessa Foto Hum Tô fazendo ela maluca Tô fazendo ela maluca Que a minha mulher pegou uma foto dessa Eu tô solteiro de novo Vem me marcar, neguinho Eu não conosco E aí, DJ Pauli MB Tu é mil graus, meu irmão Tu toca pra ela Vai 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 Fui pro baile em Uberlândia Nem acabou e eu tava louco De novo, de novo, de novo, de novo Lá em Bras, igual a mais bela Fui ver, já era dez pras oito Louca e doido Louca e doido Pra postar no Face e me marcar, neguinho Louca e doido 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 Posso, posso te porrar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar E assim que digo O meu Deus É só tu ficar de quarto na cama e se quinze Boa, boa. Eu tô chegando, garoto. Bacinho. Bacinho. Oh, Matheus. Matheus DJ. Oh, Matheus. Eu fiquei. Boc, 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 boc. Eu fiquei. Boa, né? Pode ficar tranquilo que o Jani Smith vai mandar pra você, tá bom? Bom, Boa, Nama. Vai, deixa meu chão, vai deixar, vai deixar, vai deixar, am vita, mag, ampli... Ela escolheu Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Que a respeito tá mandando Então mulher que é mulher Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Toma, toma na pontona Toma, toma na pontona Toma, toma na pontona Toma, toma na pontona Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Tô doido pra te comer Mas só te vou perguntar Tô doido pra te comer Mas só te vou perguntar Alfinha Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso de porra, posso, posso de porra 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 O Matheus, Matou o DJ, Matheus Mas a nova e ela tá assuntada Ela é pra balucar ou mulher Olha o barulho do amor Olha a barulha do amor, querida Olha a barulha do amor Olha a barulha do amor É só botar, 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 botar Nós Freddie and Jôs Já foi, já foi, os pés quer-cau, já ainda é joe Já foi, os pés quer-cau, já ainda é joe O time é assim Se prepare eu tô chegando aí Quando ela é bailão, e hoje eu vou trair Abre as pernas, já acabou de me enlocar de balão E o time é assim Sempre vale eu tô chegando Aí quando ela é bailão E hoje eu vou trair as minhas pernas Joga com Jamie, louca de balão E o time é assim Ô Matheus! Matheus DJ! Ô Matheus! Hoje eu vou dar um rodazinho E eu vou de boa Pense na patroa Mas eu quero desestressar Vou dar um beijo sim E o time é assim Sempre vale eu tô chegando Aí quando ela é bailão E hoje eu vou trair as minhas pernas Terminou, né? Acho que ia sofrer sozinho Eu se engano, tá? Você vai ter uma surpresinha Quer votar? Mas por favor, entra na fila Mulherada! Estou solteiro! Tô comendo uma, tô comendo duas, tô comendo três bucetinha por dia Tô comendo uma, tô comendo duas, tô comendo três bucetinha por dia Tô comendo uma, tô comendo duas, tô comendo todas suas amiguinhas Tô comendo uma, tô comendo duas, tô comendo todas suas amiguinhas Oh, oh, espera aí Oh, oh, calma aí Eu vou te comer Espera a minha mulher sair Eu vou te comer Espera a minha mulher sair Ela tá muito louca de lance de bala E pegou o copão da minha mão L.P. no bondão Vai, L.P. no bondão L.P. no bondão L.P. no bondão Então, quando você avance Pra pra você, ela tá tirando o cartão Oh, oh, espera aí L.P. no bondão L.P. no bondão L.P. no bondão